Fala aí, guys! Beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de Operação Correnteza aqui no canal. E, galera, a gente tem aqui as missões da semana 11 pra gente fazer a chamada aí, ó, Água para Todos os Lados. E a gente vai começar pela missão Guardião aqui, ó, Lago Glacial, em que a gente tem que matar inimigos com MP9, né, galera? Mas você me dizia aí, você é bem bacana, bem boa. Então, galera, deixa o like aí, se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda e bora pra esse vídeo. Bala neles. Pote nervoso. Peraí, peraí. Já começou? Agora sim. Bora. É, onde que você pode... Você entrar ali já toma dano? Nessa salinha? É, eu tomei, véi. Eu fui ruxar pra cima. O negócio. Nossa, eu tô muito cego, ó. Jesus amado. Estou ruxando. Caraca, Paulo, eles são muito safados, véi. Agora eu entendi. Não pode ficar carregando de bobeira, véi. Meu Deus. Meu Deus, véi. Eu entendi, véi. E quando eles escutam o barulho de você carregando, eles ruxam, véi. É, se eles escutarem qualquer... O bot é assim mesmo. Se escuta qualquer coisinha, ele vai pra cima de você, véi. Tipo, ele tava dentro da smoke. Ele não vinha pra cima. Quando eu carreguei, ele veio. Nossa, essa bungee tá fora. Eu tava tentando passar pra pegar ele. Tá com medo, véi. Tá com medo? Não é esse de bote que tá me amedrontando, cara. Respeitando eles de verdade. Joga aí pra lá, véi. Pô, da... Miado, miado, miado. Boa. Aí, rapaz. E a seringa? Não tem seringa? Pode comprar? Como compra? Não compra. Já usou, já foi. Ah, pô. Usei e tava com maior, maior vida ainda. Vacilou, então. Trifles, incoming! Ó, tem um grandalhão agora, véi. Logo. Ah, não virei pra bang. Vai pra caralho, véi. Tô com muita pouca vida, véi. Não, relaxa. Tem que passar a recarreta. Ó, esse teu estrifzinho pulado aí, você tá tomando dano. Aliás, eles te escutam tomando dano. Sim, me escutou, no real. Tá vindo aqui. Grandalhão aí do lado? Vindo aí. Bangar. Banguei? Não, pegou pequeno, pegou pequeno. Tem um grandalhão aqui agora. O grandalhão tá aí. Vou aproveitar a flechazinha. Mas não apareceu lá ainda, não. Será que ele bugou, véi? Nele vale a pena andar de AK? Vale pra tirar a vida, véi. Tá aqui já? Tá aqui? Vou bangar aí. Vou bangar e a gente vai dar a bala nele. Cadê o seringa? Tem muito tiro na cabeça. Dei uns 10. Ok, mas a boa rua. Cadê a seringa? Não tem mais seringa. Pode ajudar a minha. Não, não, guarda aí. Tem um big boy coming your way. Big boy coming your way. Porra, essa bangue. Nossa senhora. Ah, eu caí. Boa, salvou. Banguei. Cara, tinha mais ali. Cuidado e smoke. Cuidado e smoke. É isso. Carreguei e vamos querer ajustar aqui agora. Não, tá vindo na minha aqui. Peguei mais um. Olha o bot agora, grandalhão. Não dá muita cara. Vamos ver se tem granada pra pegar aqui no chão. Pegou ouvi ele? Eu acho que eu vi uma coisa. Um bastinho dele ali. Lá vai. É você? Aí, tá aqui. Tá ali. Molotov nele. Aí. Ah, pegou na molotov. Só mais uma kill. Bora, 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 bora. Pegou na mole. Só matar um corno agora aí, ó. Vai vir aí mesmo. Aí, Pedrinho. Fechou, velho. Sem mistério. E aí, rapaz. E aí, gente. E aí, gente. 24k. Muito boa a pontuação, mano. Muito boa. Galera, quem curtiu o vídeo aí, manda no like. Tamo junto. Valeu, Pedrinho. Tamo junto. Segue o canal do Pedrinho, hein? Vou deixar na descrição. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti